Aí fui pra Barcelona, fui no estádio, fiz o tour lá, vi as bolas de ouro do Messi, vi as taças da Champions League, esse eu fiz o tour também, é muito legal, e o estádio é muito louco, você olha assim da arquibancada, e o bairro assim é muito foda, Barcelona me pegou de um jeito que era o lugar que eu moraria ali, de todos os lugares que eu fui, Barcelona me pegou, assim, é um Rio de Janeiro com praia, com uma galera legal, e sem violência, não, é o Rio de Janeiro que deu certo, Ô galera do Rio, eu tô indo amanhã pra ir de boa, não, é sério, não, não é tipo preconceito, pensa o Rio de Janeiro sem problemas, ai, sem problemas, não vou nem falar de violência, sem problemas, assim, porque é um lugar que tem praia, é bonito, tem uma galera legal e tal, e não tem problema, tem violência, assim, tipo, mano, é muito louco, aí fui no Camp Nou, e lá no, em Barcelona não tem Uber, é proibido, só tem a Cabify, Cabify e tem o do patinete lá, o Cheers, mano, a Cabify, ela é Barcelona, ela é de lá, ela é de lá, só ela pode, é ela, e tem um outro aplicativo que é o da bicicleta lá, o, não é o Cheers, é o outro lá da bike, e também tem o carro, eles tem o carro lá na Europa, que no Brasil, é o, acho que é o Limer, você pega logo o carro, que tem, aqui tem os patinete? Não, era com o motorista mesmo, é, aí eu peguei o Cabify, é que tem os patinete aqui? Isso, tinha os patinete aqui, aí, e aí fui, aí Barcelona era só Cabify, andei, tipo, mano, trajeto gigantesco, 10 euros, do aeroporto até o hostel que eu fiquei, 10 euros, assim, sei lá, tinha uns 15 quilômetros, aí, tipo, tentei falar com o cara, mas o cara só falava catalão, assim, catalão é mais difícil do espanhol, beleza, aí fui pra Paris, aí lá, beleza, eu peguei o Uber lá, sim, fui do hotel até, do aeroporto até o hotel, mas o cara não falava nada, a maioria deles são árabes, principalmente na França, a maioria do pessoal que trabalha com Uber é árabe, eles têm, acho que é cidadania e consegue trabalhar lá. Aí, de lá, de Paris, eu fui no estado do Paris Saint-Germain, fui conhecer, mas aí tava fechado, você não podia fazer o tour, porque tava rolando Roland Garros ali, a cidade tava assim, assim, lotado, não consegui nem pegar o ingresso da torre, cara, tão lotado que tava na cidade. Roland Garros, os caras falam que é a época que a Paris é mais lotada, né? É, tava tudo lotado, tudo, 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 onde você ia, tava cheio de gente, o metrô lotado de gente, aí, dali, eu peguei o trem e fui pra Bruxelas, aí, lá, andei de Uber, de Mercedes. Eu lembro que você postou essa da Mercedes, a Mercedes. Mano, uma puta corrida por 10, 12, era assim, acho que é a média deles. Mano, o cara com teto solar, nossa, Mercedes, banco de couro, eu falei, cara... Eu lembro que você postou dessa Mercedes. Uber X, Uber X, Uber X, aí, porque lá, o único lugar que não... Os asfaltos todos top? Mano, é um tapete, cara, tapete, não tem do que... Bruxelas é uma cidade, assim, tem a sede da União Europeia, lá, então, é tudo muito... Eu fui andar num parque lá, e o cara, assim, acho que ele tava entrando na União Europeia, Mano, ele tava com uns quatro iPads na mão, assim, e um MacBook na mão, na caixa fechada, andando na rua. Ando aqui pra você vir na rua? Ando aqui com um iPad, um... Um Mac. Um Mac, já era, cara. E o cara andando na rua, livremente, assim, andando com os negócios na mão. E aí, lá, andei de Mercedes, aí, a Mr. Dan, como eu tava hospedado do lado da estação... Tem diferença também? Peraí, a Mr. Dan, comeu o bolinho de maconha? Comi. Dá uma brisa mesmo? Puta idade. Se falar em maconha, o Matheus manja pra caralho. Manja muito. E a maconha lá, ela é pura, né? Então... É, pelo jeito também manja. Se você fumar muito, você passa mal, cara. Você passa mal, sua pressão vai lá embaixo. Caralho. Mas lá é assim, é... Lá é feito pra isso. Você beber e fumar maconha, é isso? E... Mano, é louco isso daí. É louco. Porque é uma rua, uma rua que as meninas ficam na vitrine, é o red light. As meninas ficam na vitrine, você escolhe a menina na vitrine. É muito louco isso. Tem que levar vinho pra elas lá? Oi? Tem que levar vinho? Tem que levar dinheiro, cara. É dinheiro, é dinheiro. Não, não, elas aceitam dinheiro. Pô, você tá no sacanilho. Pergunta. Não, é... É euro, cara. É euro, elas querem euro ali. E elas ficam dançando, assim, na vitrine ali, naquela luz vermelha. E fica... Mano, lota aquela avenida. Lota. É... É do canal, né? Então, à noite, quando tem muita gente, fica um lado pra ir, um lado pra voltar. Mano, é muita gente. Muita gente. Caralho, só... E só a mulher lá, só dançando lá de biquíni. Elas ficam de biquíni e tal. E é muito louco. Isso é... Chegou a dar uma... É muito caro, cara. 200 euros a hora lá. E é muito... E assim, a cabinezinha... Aí, Rolando, dá pra ficar rindo. É igual o... Não, mas é igual as nossas casas aqui. É, as casas top aqui, cara, pô. As casas top é isso aí, né, cara? É, então. Mas aí, tipo assim, lá é muito louco. Tem a vitrine lá, que a mina tá dançando. Se você quiser ir com ela, ela abre a vitrine. E no cantinho, assim, já tem a cama e uma pia. Você já transa ali, lava o pau na pia e pronto, não morra. Peraí, mas a vitrine tá aqui... Ela abre a vitrine. Mas você paga antes? É, aí na hora que você fala, ah, quero... Aí ela vai passar o preço, você dá o dinheiro. É igual o degocinho de pegar o ursinho. Você tem que pôr dinheiro. Aí você pega no outro ursinho. Exatamente. Quando ela quer pegar no ursinho, é travesti, caralho. Aí lá pra ir embora eu peguei o Uber porque... Olha o fase hétero. Eu não sei, né? Eu faço as perguntas. Aí lá eu usei o Uber pra ir embora pro aeroporto, porque na hora que eu fui não tinha metrô aberto ainda. Aí peguei o Uber pra lá pro metrô. Não, você pegou o Uber também pra dar uma olhada. Também pra conhecer também. Qual que foi, tipo assim, você sentiu o pior lugar de pegar o aplicativo ou todos só um mil vezes? Não, tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. E tudo carro híbrido. A Mister D também, Corolla híbrido e... É que na Europa tem um incentivo, né? Tem muito incentivo pra eles lá. Então aí, tudo Corolla híbrido, a maioria. E... Aí beleza. Tudo carro sedã, a maioria, né? Hã? A maioria é tudo carro sedã. Tem poucos, cara. Tudo... Não, tudo SW. SW. Tem o da Corolla, né? Lembra da Filder? Lembro. Tipo, é. Os meninos até escreveu aqui da Filder. É, e o tipo da Fiat. Lá é tipo. Acho que aqui eles devem ter colocado o nome de Argo, lá é tipo. Também híbrido também. Então é isso, é basicamente esses carros. Aí eu fui pra Berlim, aí lá também. Você não chegou a dirigir lá, não? Não. Não aluguei... Não, até podia. Pode, pode. É que é muito caro alugar carro lá. A diária é 100 euros, cara. Pra você alugar um carro, pra você pegar um carro legal. Você faz um monte de viagem com 10 euros? É, então. Faz 10 viagens? É, e lá é ruim de estacionar, é muito caro. Sei lá, eu falei, não quero alugar carro, não. Ah, eu ia alugar pra dirigir pelo menos um diazinho, mano. Ah, eu pensei alugar uma Mercedesinha lá em algum lugar e tal, mas o metrô era muito barato. Na Alemanha, eles estavam com preço lá, era 8 euros o mês. Você podia usar qualquer transporte público o mês inteiro. E não tem catraca lá em Berlim. 8 euros. 8 euros. É 9 euros. Era o mês inteiro com aquele bilhete. E não tem catraca, não tem nada. Eles confiam que você vai comprar o bilhete. Aí, assim, tem o fiscal que passa. Mas, assim, você não sabe quem é e que horas ele vai passar, onde ele vai passar. Então, eles confiam que você comprou o bilhete. Então, você compra o bilhete, autentica lá na maquininha e pronto. Sobe e desce, metrô, ônibus. E é na Alemanha inteira esse bilhete valia. Se eu quisesse ir pra, sei lá, pra Munique, de trem, eu ia. Andava em Munique de ônibus, podia, com aquele mesmo bilhete. Era 9 euros por mês. Era um incentivo que o governo tava dando pro pessoal usar mesmo.